Dando continuidade ao nosso evento, gostaria de chamar aqui à frente o senhor Nelson Eduardo Margarido, ele que é da SAM, grupo da CCR, que fará uma apresentação sobre a conectividade interestadual de baixo custo para provedores. Obrigado. Como nós estamos transmitindo tudo ao vivo, pela internet, além do vídeo, nós transmitimos também a tela, precisamos fazer aqui uma rápida ligação, tudo ok? Então, sem mais delongas, com vocês, senhor Nelson. Boa tarde a todos. Estou tendo aqui a oportunidade de apresentar uma nova opção no mercado brasileiro, mais uma empresa de telecom. Só que essa empresa é um pouco diferente, porque ela vem com o viés de um grupo de grande tradição de investimento do fundo, que é o grupo CCR. Então, vamos estar apresentando rapidamente aqui para vocês a nossa empresa e o trabalho que nós desenvolvemos junto com a Paranet, que é uma promoção de um tratamento específico para os associados da Paranet. O grupo CCR é uma das maiores empresas de infraestrutura do mundo. O grupo é um grupo brasileiro e investe pesado em concessões rodoviárias, em concessões metroviárias, em mobilidade urbana e agora também em telecom. O objetivo do grupo é investir em serviços de infraestrutura e contribuir dessa forma para o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Nessa linha, a CCR decidiu, há um pouco mais de um ano atrás, montar uma empresa de telecom dentro do grupo que utilizasse a infraestrutura já disponível. Dessa forma, criou-se a SAM, cujo nome é Sociedade de Atividade Multimídia, uma empresa 100% do grupo CCR, que tem como função prestar serviços de transmissão de dados de alta capacidade, de alta disponibilidade ao longo da infraestrutura disponível pelo grupo hoje. O grupo CCR hoje atua em 142 municípios, depois, um pouquinho mais para frente, a gente vai ver o mapa, que representam algo como 34%, 35% do PIB do Brasil, ou seja, estamos nas principais praças, ou em algumas das principais praças do Brasil, e a empresa, o grupo, já detém algo como 2 mil quilômetros de fibras ópticas que estão enterradas ao longo das rodovias e das concessões urbanas do grupo. Até por obrigação dessas concessões, já que elas utilizam essas fibras ópticas na operação normal rodoviária e ferroviária, essa infraestrutura já é hoje toda enterrada, toda monitorada, apresentando um alto nível de disponibilidade e de segurança. Quais são os diferenciais da SAM no mercado? Primeiro, eu sou um novo player e também sou um player independente de qualquer outro operador ou qualquer outro grupo que atua em telecom. Nós temos neutralidade. A SAM é uma empresa focada no atendimento do mercado atacado, um atendimento de empresas que demandam altíssima banda em suas operações comerciais. Ou seja, nós não vamos atuar no mercado de varejo, e mesmo no mercado corporativo, a gente vai estar atuando somente naquele corporativo high-end, naquele corporativo que demanda muita banda. Os grandes bancos, os grandes data centers, as grandes empresas do Brasil. Ou seja, o nosso objetivo não é competir com vocês. O nosso objetivo é ser o fornecedor de facilidade, ser o parceiro de vocês. Por ser uma empresa nova, nós temos uma preocupação grande de ser uma empresa pequena e ágil. E esse é o diferencial que a gente sempre percebe. De ser uma empresa injunda, ágil, com tempos otimizados, e com a grande preocupação de estar com o tempo aderente às demandas do mercado. As nossas soluções sempre serão soluções customizadas. Eu não vendo caixote, eu não vendo produto, eu vendo projeto. Então, qualquer acesso, qualquer solução que a gente venha a conversar, ela sempre será um projeto, sempre será desenhada especificamente para o atendimento daquela necessidade. E vamos implementar um modelo de comercialização flexível. O que é um modelo de comercialização flexível? Eu posso estar aí fornecendo circuito ponto a ponto. Podemos vender capacidade, podemos vender capacidade em diversos pontos, de maneira flexível. Podemos vender capacidade no Rambap, ou seja, temos um contrato em que com o tempo a banda irá aumentando. Podemos também pensar em parcerias, em desenvolvimento, em abertura, em desenvolvimento de praças de forma conjunta. Ou seja, a gente quer ter um portfólio variável de negócios e serviços. Vamos agora falar um pouquinho, talvez a parte que seja mais interessante, e como é que é a nossa rede. Primeiro aqui, sopa de letrinha, para que a gente fale de uma maneira geral. Temos uma rede TWDM, que já começa com a capacidade de 1.600 gigabits por segundo ao longo de toda a rede. E ao longo de toda a rede, nesse primeiro momento, nessa primeira fase, que vai estar operacional agora no mês que vem, no mês de junho, estaremos presentes em 71 municípios, com de 29 a 30 pontos de presença, de 29 a 30 pontos. O número pode variar, porque como nós já iniciamos na finalização de algumas voltas, talvez dê tempo de ter 30, talvez dê tempo de só ter 29. E em todas elas, teremos aí a agregação de SDH, OTN e Eternet. A nossa rede, ela é toda em anel, toda redundante, automatizada. Foi feito um trabalho de caracterização, de medida e homologação das fibras. E hoje nós podemos garantir uma baixíssima latência na rede. A rede hoje está com fibras que nos garantem a necessidade de pouquíssimos pontos de regeneração, o que dá uma performance importante, principalmente para algumas aplicações críticas bancárias. É um backbone ótico 100% enterrado. Isso é muito importante. Mesmo os trechos de lidação entre os trechos roloviários, é evidente que a gente tem as concessões roloviárias, e eu tenho que fazer as conexões urbanas. Mesmo nesses trechos, todo o percurso é enterrado. Teremos uma atuação proativa, com dois centros de gerência, um centro aqui em São Paulo, na Virolímpia, outro centro em Alphaville, fisicamente separado, mas não longe o suficiente para que a gente não consiga acessar um caso de emergência. onde teremos equipe 100% própria, 100% de funcionários do grupo do CCR e da SAM, que vão estar atuando na gestão dessa rede e garantindo a operação e manutenção 7x24, inclusive nas localidades remotas, com grupos também de sobreaviso de funcionários da empresa. A apresentação tem um tempinho dela que é própria, independente de eu apertar rápido ou não, não tem jeito. Bom, essas são as concessões do grupo do CCR. Começando lá do norte do Rio, na Vila Lagos, que vai lá na região de São Pedro da Aldeia, se não me engano, até Niterói. Em Niterói nós temos a ponte, que conecta a cidade do Rio de Janeiro. Temos a Dutra. Para conectar a ponte e a Dutra, nós temos um anel urbano dentro da cidade do Rio de Janeiro, que se conecta ao teleporto. A Dutra vem até São Paulo. Em São Paulo temos na Vila Maria um ponto de conexão. E, de um lado, temos uma fibra que se conecta à rodovia Bandeirantes, da Vila Oeste, e, do outro lado, a linha amarela do metrô. Outros trechos... Quais são os trechos que nós estaremos? No próximo slide eu vou estar mostrando em detalhes, mas, no primeiro momento, a gente vai estar atuando na ponte, na Dutra, na Vila Oeste, que vai até Sorocaba, Raposo e Castelo, e na Autobã, até Limeira, pela Bandeirantes em Anguera. E na linha amarela do metrô, aqui em São Paulo. Essa é a fase 1, e nós estaremos começando agora, daqui a um mês, daqui a poucos dias. A fase 2, e os outros trechos, aí sim, continuando pela SP Vias, que é a Via Porta Rosa, se conecta ao... 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 a Rodonorte, no norte do Paraná, que vai de Apocanã até Curitiba, passando por Ponta Grossa. e também lá em Campinas, a Renovias, que sai da Dom Pedro, é aquela rodovia que vai pelo CPQD, indo até Mocóca, lá em cima. E a Via Lagos, lá no Rio de Janeiro. Esses segundos trechos, a gente planeja estar com eles implementados, ainda o ano que vem, mas, temos que primeiro fazer a nossa lição de casa, e botar o trecho principal em funcionamento, que é o nosso objetivo. uma vez feito isso, a gente parte para os nossos investimentos. Falando agora só do... só do trecho que nós estaríamos ativando, aí, de forma mais detalhada, temos aí, lá na ponte, um anel que passa pela ponte Rio-Niterói, que liga as duas cabeceiras, um anel urbano na cidade do Rio de Janeiro, que se conecta ao teleporto, e temos a Dutra, que vai de Parfum, no Rio de Janeiro, até a Vila Maria, aqui em São Paulo. E o interessante da Dutra, que alguém pode até chegar a falar, mas como é que pode ser um anel na Dutra? Na Dutra, nós temos uma flexibilidade, uma facilidade. Nós temos cabos com fibras, que passam em bandas independentes, durante todo o percurso. Ou seja, eu tenho um cabo numa banda rodoviária, outro cabo em outra banda rodoviária, que nunca se encontram, e que sempre passam por pontes independentes. Com isso, eu consigo ter um anel na Dutra, que não seja um anel achatado, porque eu tenho uma distância física entre esses cabos. Esse anel, ele termina na Vila Maria, na região norte de São Paulo, e aí nós temos um trecho urbano que se conecta com a Bandeirantes, uma fibra na Bandeirantes até Limeira. Em Limeira, a gente volta pela Anhanguera. Chegando em São Paulo, novamente, mais um trecho urbano, onde a gente se conecta na Castelo Branco. Vamos até a Castelinho, Charul, e voltamos para Raposo, em São Paulo. Em São Paulo, nós nos conectamos na Zona Sul, a linha amarela do metrô, na Vila Sônia, e voltamos lá para a Vila Maria. Ou seja, eu tenho um anel metropolitano no rio, a Dutra como um anel, e um anel grande de São Paulo, incluindo a São Paulo capital, e o interior. Uma outra flexibilidade que nós temos é que, nesse trajeto inicial, nós teremos 29 pontos, ou 30 pontos de presença, mas isso não impede, em determinados trechos, de abrir pontos intermediários. Esses pontos intermediários podem ser novos pontos de presença, ou simplesmente pontos de acesso. por que eu consigo fazer isso? Primeiro, eu não consigo fazer isso em qualquer trecho, de qualquer forma. Eu tenho algumas restrições, sejam técnicas, na minha rede de fibra óptica, e outras restrições rodoviárias, em determinados trechos, eu não tenho flexibilidade para ficar abrindo caixas. Mas, nos pontos onde é tecnicamente possível, eu consigo fazer isso, porque minha rede de longa distância não foi desenhada como uma rede de longa distância, e sim como uma rede que possibilita essas aberturas intermediárias. Dessa forma, independente de, por exemplo, você chegar para mim e falar, olha, na minha cidade não tem um BOP, a gente pode estar acessando a rede através de uma caixa de passagem. Qual caixa e como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer um projetinho para entender qual caixa é viável e se naquele trecho há disponibilidade de fibra, disponibilidade técnica para se construir isso. E, sendo possível, a gente discute. Como é que funciona o custo disso? É tudo uma questão de interesse de tráfego, de o que está se contratando, qual é a demanda da região, de como isso aí pode ser realizado. Mas é algo flexível que a SANS se propõe a projetar e a discutir caso a caso e sempre que possível vamos viabilizar da melhor maneira possível. Bom, passada a nossa rede, vamos falar rapidamente do nosso produto. Nesse primeiro momento, estaremos vendendo transporte via Clear Channel através da rede ODI com algumas características. A minha taxa mínima é 100 megabits por de novo. e de 100 megabits eu vou até onde a rede permitir. Ok? Dessa forma, eu também já crio aí uma barreira inicial. A barreira é assim, eu não vou estar entrando em mercado nenhum para vender 10 megabits, 50 megabits e competir com vocês. Eu vou estar para sempre assim. e com certeza 100 megabits não é minha taxa competitiva. Eu quero ser competitivo em 1 giga, 2 gigas, 5 gigas, 10 gigas ou qualquer taxa superior a essa. Eu quero ser um grande vendedor de atacado. Eu não quero estar no mercado menor, até porque o mercado menor eu entendo que seja o mercado de vocês e não o meu. Qual que é o meu diferencial de produto? Poxa, o meu diferencial de produto é isso que eu falei até agora. Eu tenho uma rede barruda, uma rede que tem uma capacidade muito grande, é uma rede novinha, está sendo iluminada agora, alta disponibilidade, totalmente refundante, com a tecnologia mais avançada com 40 canais, 40, desculpe, 40 lambdas com 40 gigas cada um, trabalhando com soluções customizadas, com a comunicação próxima e efetiva junto aos clientes, com o atendimento de uma equipe própria de qualidade. Esse é o diferencial do meu produto. Qual é o pacote que nós preparamos para a Abranet hoje? Vamos lá. Vamos lá. Agora apareceu. Vai falar assim, mas ele aparece. O preço flat para facilidades que vão de 100 MB, até botei de 100 MB a 1 GB, mas pode ser mais de 1 GB, muita gente, aí é só uma questão de gente conversar. Onde teremos abordagem simples, com internet, com banda garantida, nessas taxas. Tem qualquer pop para qualquer pop. Isso é da seguinte maneira, hoje eu tenho um determinado universo de pops, vou ter mais à medida que a minha rede vai se apunhando, ou mesmo que as demandas vão aparecendo, e essa proposta serve para ligar qualquer pop que exista hoje e que eventualmente venha a existir no futuro. Não vou cobrar taxa de instalação para o acesso pop a pop, desde que esse acesso seja através de uma fibra ótica. Para taxas superiores, a gente vai conversar, é lógico, tá? E o acesso, é lógico, o acesso entre o meu pop e o usuário é por conta do associado que está demandando. nessa proposta, mas nada impede da gente estar conversando, construir o Leste de Maio e aí, quer dizer, uma questão de se negociar caso a caso. A minha proposta não inclui qualquer outra seção de infraestrutura, facilidades ou meio, tá? Apesar que essas também são flexíveis, mas a gente vai negociar caso a caso. E, no caso da disponibilização de a caixa de passagem ou abertura de pops longos, a gente sempre tem que analisar sempre tem que entender o projeto e a dificuldade da gente estar implementando isso, se é viável ou não. Então, eventualmente, por exemplo, um caso simples, poxa, numa curva, dificilmente a rodovia permite que você faça uma abertura, porque tem problema de segurança de tráfego. Então, a gente tem que passar a curva, abrir, 500 metros para frente, 500 metros para trás, alguma coisa do tipo, para cumprir as regras rodoviais. nós estamos aqui com um time de oito pessoas, estamos à disposição para conversar com vocês e de preparar estudos prévios para todos os projetos com as demandas apresentadas. Eu até tenho pactuado com o Pará de uma lista de preços que nós terminamos e vamos cumprir. Não vou estar apresentando aqui porque vai causar um luxo no mercado e também não quero demunição para o meu concorrente correr atrás, deixa ele preocupar. mas estamos à disposição para informar para vocês. Nossos contatos, eu sou responsável pelo todo atendimento de atacado de operadoras, o meu colega Wagner é responsável pelo corporativo de grande porte. Tenho aí os nossos contatos e estamos à disposição para conversar com vocês sobre qualquer oportunidade de negócio. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, senhor Nelson, nessa brilhante palestra e agora nós abriremos novamente o momento de dúvidas, perguntas e respostas. O senhor Nelson está aqui à disposição Alguém tiver alguma dúvida por favor levante a mão exceto o preço que aí vai ser conversado lá fora. Isso aí a gente fala no pé do ouvido baixinho lá no cantinho. Alguém? Alguma dúvida? Ali? Boa tarde. Boa tarde. Quando se diz abertura de caixa você vai me entregar um ponto ali em fibra ótica, perfeito? Isso. Eu tenho que sair em fibra ótica ou obrigatoriamente eu posso arrumar um ponto próximo ou sair em fibra ótica ou saia no rádio ou alguma coisa nesse sentido? O acesso a caixa é obrigatoriamente via fibra ótica. Agora nada te impede que você o programa todo deixa eu dar um passo para trás para dar um passo para frente. Eu vou falar algo que todo mundo sabe é muito complicado você contratar qualquer facilidade numa rodovia contratar a famosa faixa de domínio. É um processo complicado, demorado, às vezes bastante caro e nós mesmos por trabalharmos na rodovia entendemos que fica muito difícil a gente disponibilizar esse tipo de acesso para vocês de forma a viabilizar um negócio ainda mais telecom que é uma coisa absolutamente ágil. Então a nossa proposta é a seguinte quando eu me proponho a fazer um acesso que é uma caixa de passagem eu já vou disponibilizar uma caixa ótica na fronteira da rodovia do lado em que você está para facilitar ao máximo. Só que lá eu não vou ter infraestrutura nenhuma na verdade a infraestrutura continua lá no ponto de presença você simplesmente vai pegar uma sessão de fibra e trazer você até aqui. Desse ponto para trás aí você pode de repente havendo viabilidade levar até um determinado ponto onde você levanta uma infraestrutura sua e sai para o rádio. Até porque na rodovia ficaria difícil a gente ter essas questões de acesso à eletricidade e mesmo a construção do avião ficaria complicado por questões de segurança teria que fazer defensa guarda-reio uma coisa bem mais cara do que uma construção simples para telecom. Qual a distância que você prevê mais ou menos dessas caixas que ainda até se ele jogar para fora da rodovia? Qual a distância máxima que você poderia fazer quando não tem? A distância entre caixas não a distância até nas cidades que você está falando o meu compromisso é de estar sempre disponibilizando uma caixa numa área urbana eu tenho até alguns popes que não são em área urbana por exemplo o pop de Limeira os dois pedágios de Limeira tem cana dos dois lados então na verdade eu tenho que trazer isso até uma região urbana que viabilize o acesso ou através de posteamento para você chegar a uma fila ou uma área em que seja possível você ter uma infraestrutura mínima para dar disponibilizando aí sim qual presença seu naquele lugar mas o compromisso meu é sempre trazer isso como área urbana agora exatamente qual vai ser se a gente vai poder fazer no primeiro trevo no segundo no meio trevo aí depende dessas necessidades dessas análises rodoviárias técnicas específicas muitas vezes uma coisa que é muito específica mas no contrato de concessão rodoviária já é mapeado os pontos de ampliação de planta muitas vezes você tem um determinado lugar onde você fala poxa é interessante a gente colocar uma caixa aqui mas daqui a 5 ou 10 anos vai haver uma duplicação exatamente naquele ponto então até por essas limitações eu não posso despandrizar aqui mas como dependendo do trecho eu posso ter caixa a cada 300 ou 500 metros eu acho que é flexível para a gente estar alocando no outro lugar que seja fiável mais uma pergunta ali é se eu tiver alguns pontos a serem tirados para o transporte um exemplo estou no Rio de Janeiro estou no teleporte gostaria que você entregue em Nova Iguaçu o caminho na Serra das Araras o caminho em Porto Real uns poucos três pontos diferentes poderia ser feito no mesmo contrato isso na mesma empresa naturalmente sim inclusive a gente pode fazer o contrato na seguinte linha você compra uma banda total e abre dividindo no ponto que lhe convendo de maneira total por exemplo ao invés eu divido em três um hipótese que dá três cem megas eu divido um trezentos megas a valor de megas de trezentos megas e você abre três sujeitos que lhe convendo mais uma pergunta ali só para confirmar na região do Rodoanel também está disponível? nós temos só um trecho do Rodoanel oeste e eu não passo fibra nesse momento eu não estou passando fibra no Rodoanel a Artesp atrasou um pouco e a gente veio até São Paulo e passou por dentro de área urbana mas dependendo da localidade como o Rodoanel é um trecho pequeno e como eu tenho fibra tanto na minha cuera como na castela eu posso estar abordando por essas rodovias Boa tarde qual o impacto haveria sobre a continuidade da prestação do serviço em caso de não inovação da concessão? Impacto algum porque a CCR nos trata de forma isonômica eu sou como qualquer outro operador o ganho é um ganho intercompa mas eu pago eu tenho contratos de uso de manda e de direito de uso de passagem assim como os contratos das outras operadoras e esses independem da concessão eventualmente se a gente perder a concessão a gente vai perder esse ganho intercompany mas a empresa foi projetada para ser viável em qualquer um desses cenários não perguntando o custo que você já disse que não vai contar para a gente mas as distâncias estão muito ligadas ao custo por exemplo se você liga um ponto A lá no interior de São Paulo aqui na capital ou a capital a Rio de Janeiro isso tem um impacto muito grande no custo é relativo por estar dentro da sua própria rede você consegue oferecer uma situações como ele disse abrir vários pontos fazer um custo melhor mesmo tanto uma distância em quilômetros vamos dizer assim relativamente longe na minha tabela de custos eu tenho o degrau tarifário a proposta que eu faço aqui para vocês é de preço flete independente de qual é a distância geográfica se você quiser ligar por exemplo hoje a minha ponta bônus se quiser ligar de Miterói a Sorocaba é o mesmo preço que um circuito Campinas-São Paulo por isso talvez quando você comparar desculpe eu estou estranhando não sei se está muito alto ou mais o meu preço é um preço médio competitivo talvez para aqueles que já negociam hoje Campinas-São Paulo estão na Grande São Paulo Cotia Elvaville talvez tenham até preços mais competitivos porque são trechos urbanos vamos dizer assim mas o meu diferencial é isso aquele preço vale inclusive para aquelas localidades que hoje não estão atendidas por ninguém ou estão mal atendidas é um preço flat independente da distância até porque se você hoje se a gente combinar hoje um determinado circuito ou um determinado ponto a ponto se a manhã vier a mudar a gente pode ter a flexibilidade até de estender esse circuito sem nenhuma diferença nos custos uma outra pergunta a gente por experiência própria de provedores anteriores a gente teve dificuldade de ter contatos às vezes quando são fibras e transporte de mais longo alcance ou que a gente procura isso nesses povos nessas localizações nós vamos ter uma facilidade todo um contato com o tipo para poder abrir isso que o Carlos perguntou anteriormente de estar levando alguns metros ou quilômetros dali para o provedor fazer a última milha ter uma facilidade de acesso a sua área comercial ou principalmente a sua área técnica para poder desenvolver um projeto para poder levar isso para o provedor hoje muitos caminham para fazer a sua última milha mas precisamos sempre daquele apoio aqui não pode pôr uma torre aqui não pode passar no poste aqui não pode abrir a caixa de venda senão nós vamos ter essa facilidade com a SAM é isso que eu estou me propondo a fazer de ter uma proximidade grande e de fazer projeto eu não quero vender caixotinho aquele negócio maquininho de fazer proposta comercial a gente senta desenha cria pontos de flexibilização e tenta ter o contato mais próximo possível no caso hoje eu sou contato minhas coordenadas estão aqui e eu estou à disposição agora é lógico só o futuro dirá se a gente vai ser efetivo ou não e aí eu espero voltar o ano que vem aqui e realmente todo mundo falar até agora está ótimo muito obrigado então este foi Nelson muito obrigado eu salve obrigado obrigado